Faça suas malas e nunca mais volte Pode ir embora, não quero mais você Queimo suas fotos e mato as memoriais O que vivemos eu quero esquecer Faça suas malas e nunca mais volte Pode ir embora, não quero mais você Queimo suas fotos e mato as memoriais O que vivemos eu quero esquecer Me ignora, mas diz que me adora Faz o que quer, sem se importar com ninguém Mas chegou a hora, o mundo dá voltas Não diz que me ama, não vai me convencer Me ignora, mas diz que me adora Me ignora, mas diz que me ama, não vai me convencer